New Flex Perseiras, horizontais, verticais, pode escolher o tecido, não é isso, velho? Pode escolher, tem grande variedade, tudo em matéria de persiana tem aqui, Paulão. Direto da fábrica pra você, por isso que a gente mostra aqui o pessoal montando. Inclusive, você pode até acompanhar, se quiser aqui, tiver tempo passar com eles e acompanhar a montagem da persiana, não é isso, velho? Com certeza, vem tomar um café conosco. Agora, promoção que tá arrebentando, o que você tá fazendo? Bom, Paulão, essa semana é de arrasagem. É a terceira semana com grande sucesso. Persiana, 100% poliéster, vertical, 3 parcelas de R$ 6,99 o metro quadrado. 1 metro quadrado, 3 parcelinhas de quanto? R$ 6,99. Viu esse preço? Agora vai ficar melhor, faz ficar melhor, vai. Vou dar uma promoção de 20% de desconto. E se você vier com um amigo, um parente, um vizinho, o que você faz ainda? Ganha mais 10% de desconto, 5% pro amigo e 5% pra você que trouxe. Nesse precinho direto da fábrica que a gente acabou de passar pra você agora. É New Flex, vou repetir, horizontais, verticais, quer de PVC, quer fazer com acabamento, pode vir fazendo, é isso? Pode vir fazer, o que você precisar, a sua necessidade de persiana, tem aqui. Tá bom, endereço, vamos lá, Kevin. Rua Caetano, os 92. Aqui no Tatuapé, telefone. 66719450. Pode ligar agora, 66719450. New Flex. Vem economizar.